Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em 5 minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo esse vídeo. Bem, no vídeo de hoje eu tenho mais um exercício de listening, esse já é o quinto vídeo, né, desses exercícios, já tenho quatro aí pra trás e vai funcionar do mesmo jeito que os outros anteriores, tá? Você vai escutar um áudio, tem uma pergunta aparecendo na sua tela e com base no áudio, né, você precisa responder a pergunta. Você vai ter três alternativas para responder a pergunta e as três alternativas serão imagens, né? Então você tem que escolher a imagem que melhor responde o que a pergunta está pedindo em relação ao áudio que você estará ouvindo, tá bom? Após o áudio eu vou aparecer com a transcrição, né, do áudio para fazer a tradução e comentar a pergunta, ok? Lembrando que é um vídeo, então você pode voltar, pausar quantas vezes você quiser, ok? Então boa sorte até daqui a pouco. As part of my course in social management, I need to get some social work experience. Can you help? Sure, let me see. There's a youth centre. They're looking for someone to teach table tennis on Thursday evenings. That's indoors. Then there's the day centre for preschool kids. They're looking for an afternoon helper on Wednesdays. Or there's a riding school for the disabled, where they're always looking for people to accompany them at the weekend. Well, the best time for me is weekday afternoons. I have no classes then. Now listen again. As part of my course in social management, I need to get some social work experience. Can you help? Sure, let me see. There's a youth centre. They're looking for someone to teach table tennis on Thursday evenings. That's indoors. Then there's the day centre for preschool kids. They're looking for an afternoon helper on Wednesdays. Or there's a riding school for the disabled, where they're always looking for people to accompany them at the weekend. Well, the best time for me is weekday afternoons. I have no classes then. Who is the man going to work with? As part of my course in social management, I need to get some social work experience. Can you help? Sure, let me see. There's a youth centre. They're looking for someone to teach table tennis on Thursday evenings. That's indoors. Then there's the day centre for preschool kids. They're looking for an afternoon helper on Wednesdays. Or there's a riding school for the disabled, where they are always looking for people to accompany them at weekend. Well, the best time for me is weekday afternoons. I have no classes then. Bem, olha só então. Who is the man going to work with? Who is the man going to work with? Com quem o homem vai trabalhar? A primeira coisa que você precisa para responder corretamente a pergunta é entender a pergunta, né? Então, who is the man going to work with? Com quem o homem vai trabalhar, né? Com quem o homem vai trabalhar? As part of my course in social management, I need to get some social work experience. Como parte do meu curso de gestão social, né? Como parte do meu curso de gestão social, I need to get some social work experience. Eu preciso, né? De algum trabalho, né? De alguma experiência em trabalho social, né? Eu preciso conseguir alguma experiência com trabalho social. Eu preciso conseguir alguma experiência em trabalho social. Can you help? Você pode me ajudar? Can you help? Você pode me ajudar, né? Você pode ajudar? Sure, let me see. Sure, let me see. Claro, deixa eu ver, né? Let me see. Deixa eu ver. There's a youth, century. There's a youth, century. Tem um centro de juventude, né? There's a youth, century. Tem um centro de juventude. They're looking for someone to teach table tennis on Thursday evenings. They're looking for someone to teach table tennis on Thursday evenings. Eles estão procurando pra alguém, né? Eles estão procurando por alguém pra ensinar tênis de mesa, né? Table tennis, tênis de mesa nas quintas à noite. Thursday à quinta, né? Evening vem de noite. Evening. Então, eles estão procurando por alguém pra ensinar tênis de mesa às quintas à noite, nas noites de quinta. That's indoors. That's indoors. A palavrinha indoors vem de interior, né? Dentro de uma construção, de um prédio, dentro de algum lugar, indoor, no interior. Then there's the day, century for preschool kids. Then there's the day, century for preschool kids. A palavrinha century tá escrito century, não center, porque está no inglês britânico. Então, then there's the day, century for preschool kids. E então, tem o day, century. Day, century, né? São lugares, são lugares onde pessoas podem ficar, né? Durante o dia. Pessoas que são carentes podem ficar durante o dia pra receber determinados cuidados, né? Então, tem day, century pra crianças, pra idosos, enfim. Then there's the day, century for preschool kids. Então, tem o day, century, né? Para crianças da pré-escola, né? They're looking for an afternoon helper on Wednesdays. Eles estão procurando por um ajudante da tarde, né? Eles estão procurando por um ajudante à tarde nas quartas, né? Wednesdays são quartas. Então, eles estão procurando por um ajudante na tarde, né? Nas quartas. Um ajudante da tarde, um ajudante vespertino nas quartas. Or, there's a ride in school for the disabled, where they're always looking for people to accompany them at weekend. Or, there's a ride in school for the disabled, ou existe a escola de equitação para os disabled e deficientes, né? Então, ou tem a escola de equitação para os deficientes, where they're always looking for people to accompany them at weekend. Onde eles sempre estão procurando por pessoas para acompanhá-los nos fins de semana. Bem, a melhor hora para mim são as tardes de dias da semana, né? Weekday, dia da semana, então. O melhor horário para mim são as tardes da semana. Eu não tenho aulas, né? Então, eu não tenho aulas neste período. Então, bem, o melhor horário para mim são as tardes de dias de semana. Eu não tenho aulas, então. Eu não tenho aulas nesses horários, né? Bem, então aqui eu tinha as três alternativas, né? Com quem que o homem vai trabalhar? Qual dos três ele vai escolher? É tranquilo essa, porque ele fala que ele estaria livre nas tardes, né? Do dia da semana. E a única atividade que eu tenho durante a tarde é o ajudante, né? Vespertino lá das quartas-feiras, o day century para crianças da pré-escola. Então, a única imagem onde eu tenho, né? O que parecem ser crianças, né? Crianças menores, assim, digamos, seria a letra B, né? Aqui, claramente, é equitação, pessoas andando de cavalo. E aqui, mesmo que você também ache que isso é que são crianças, eles estão jogando tênis. Então, não seria eles, né? Então, letra B, ok? Eles estão jogando tênis de mesa aqui, né? Bem, ok? Então, é isso. Seria a melhor alternativa, letra B, tá? Então, vou deixar o áudio aqui agora para você praticar o seu listening. Espero que você tenha se saído bem. Me conta aqui nos comentários. O mesmo áudio eu vou deixar disponível lá no blog, juntamente com a tradução deste texto. E você pode fazer download do áudio para ficar ouvindo, ou download do texto com tradução para estudar mais vezes, tá? Para você acessar o blog é muito simples. É só clicar no link que fica aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Então, espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. 5. Quem é o cara que vai trabalhar com? As parto de minha curso em social management, eu preciso ter uma experiência social work. Can você help? Sure, let me ver. There's a youth centre. They're looking for someone to teach table tennis on Thursday evenings. That's indoors. Then there's the day centre for preschool kids. They're looking for an afternoon helper on Wednesdays. Or there's a riding school for the disabled, where they're always looking for people to accompany them at the weekend. Well, the best time for me is weekday afternoons. I have no classes then. Now listen again. As part of my course in social management, I need to get some social work experience. Can you help? Sure, let me see. There's a youth centre. They're looking for someone to teach table tennis on Thursday evenings. That's indoors. Then there's the day centre for preschool kids. They're looking for an afternoon helper on Wednesdays. Or there's a riding school for the disabled, where they're always looking for people to accompany them at the weekend. Well, the best time for me is weekday afternoons. I have no classes then. Well, the best time for me is weekday afternoons.